Eu tenho mais pais, ali eu tenho uma relação, né? Eu tenho mais uma família, né? Eu tenho mais uma família abençoada, né? Grórica. Apesar que minha família, meus quarentenos, tá longe, né? Pelo horizonte, e... Eu até tava aqui, porque eu tava conversando com a minha cunhada. E ali, né? A situação da minha mãe tá boa, né? Eu fico com muita pena, dor. Nada posso fazer por ela, toda essa distância também. Também não tem saúde pra estar cuidando dela, precisa de dar banho, precisa de fazer tudo, né? Pra ela agora, não tem nada. Aí, eu fico muito triste com isso, né? Mas, já fiz na mão de Deus, pra Deus cuidar, porque o melhor cuidado vem de Deus, né? Ele conhece nós, tá? Tá na estrutura e... Só agradecendo a Deus, enfim. Tudo pra não saber Deus dar graça aí, né? Talvez as pessoas, qual é a situação? Então, pra eu dizer, aqui no fim, não é boa, não precisa escolher, se ficar feliz aqui. Aqui, ela passa, mas cuidar dela, não escolha, escolha ficar lá no meio, ela não quer esse irmão lá. Dois irmãos que eu tenho lá, não tenho nada, né? Muitos netos, ela tem, ela... Por dois deles, de pequenininha, então... Tá no meio deles, aí Jesus se protege. Aí, os irmãos, pra eu te dar orando, eu não lembro sempre de colocar a minha família lá nas mãos de Deus, né? Fazer eu sempre abençoar lá e olhando por os outros, né? Olhando sempre uns pelos outros, o Senhor vai responder, né? Eu tenho sempre orado por cada um dos irmãos. Maravilhoso Deus, eu te comente, Senhor. Agradecemos a Ti, meu Senhor, que o Senhor nos concedeu este corpo divino, meu Deus, para nós estarmos de pé na presença do Senhor, no caminho do Senhor, desde que nós levantamos as mãos, até que o Senhor tem nos guardado, mas nunca tem tirado, nós nunca tem saído a Tua presença, meu Deus. Continua dando mais... Aleluia, aleluia. Continua dando mais a Tua graça, Senhor, igual a Tua por vida de a pregação, meu Deus. Que seja a Tua graça, mas puxa, Senhor. Aleluia, aleluia. Porque ele não tem a graça do Senhor, ele puxa. Aleluia. Dá Tua graça, Santo Santo, cada um de nós aumenta a nossa fé. Aleluia. E a nossa fé é um time cada dia mais, porque os dias são maus, os dias são muito velhos, os dias são tenebrosos, Senhor. As coisas estão cada dia mais mostrando o que é o fim do Senhor, mostrando o que o Senhor está contando. Aleluia. Os irmãos da igreja, cada dia mais o que eu estou perdi, de sonhar, só falta um bocote de tempo, Senhor. Falta um bocote de tempo, meu Deus, o Senhor me buscar a ser pouco. Tenha misericórdia, meu Deus, para que nós estamos de pé, nem cair, os que estão de pé caem, meu Deus. Quantos caíram, o Senhor só para tornar o caro do Senhor, topando por coisas banais neste mundo, oh, glória, aleluia, o Senhor. As coisas do Senhor vão ficar aí na alegria deste mundo, aleluia, 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 a alegria deste mundo, que acaba em momentos, meu Pai. Aleluia. A alegria que o Senhor tem para dar para nós, ela pura a dor, ela pura para você. Aleluia. Ela é permanente na nossa vida. A pessoa que não me perdi, amanhã, amanhã no recuso, aleluia, aleluia, meu Deus, mas com certeza, Senhor, ela está liberando deste trabalho, ela está confiando, usando ao recuso do Senhor, que ela é para ser, que sempre está aqui, meu Pai. Oh, glória. Que a voz que ela vai fazer, a luz que ele está com ela, seja com a tua filha, o teu esposo, o teu cilindro, a pessoa que manda, olha, o Maria Valéria, a minha irmã, meu Deus, que sempre está aqui, mas hoje a liberdade tem perdido o irmão ex-meral, meu Deus o irmão é domínio desperta o profundo do Senhor aquele que ainda aguenta o livro da tua casa que é conta de mim, Senhor enquanto nós podemos, nós temos ação Deus tem ação, nós temos ação e a carne do Senhor é o lugar que nós temos está aguardando o Senhor nosso problema, está adorando o Senhor na beleza santidade do Senhor, toma cada um é só os problemas de cada irmã cada um tem um problema para colocar em tua mão já vai ter entregado e só o Senhor quer a solução para as outras problemas dar calma o impossível, Jesus eu agradeço, meu Deus, por esse dia que o Senhor me concedeu toda a minha família e a minha vida, minha parentela e longe também na tua irmã cuida dele, meu amigo cuida da família de cada um aqui nessa manhã para cada um precisa, Senhor dos cuidados do Senhor das famílias também, Jesus no nome, Senhor eu sou igreja na tua mão no nome de Jesus eu faço tudo por teu cuidado, Jesus eu faço tudo por tuas mãos, meu Senhor amém, amém céu eu sou igreja na tua mulher amém 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 A CIDADE NO BRASIL